Temos uma marcha também já bastante antiga, que já é assentonária, o senhor também já faleceu. Foi uma marcha dedicada também à nossa terra, que era sempre o nosso feixe, no nosso portório, era sempre o feixe dessa marcha. Ó vila verde, venho aí sempre ao meu lado, bem alto, venho dizer o que fostes no passado. Terra pequena, mas de grandes tradições, tens justo orgulho nos teus braçóis. Fostes nobres, fostes bela sem par, com teu castelo para te guardar. O teu rumo em terra, líquia santa, do sentimento que nos encanta. O teu palácio fidal, o talvez, cá me ensamasse mais do que uma vez. E por seres tão discreta, guardaste o segredo do nosso poeta. Ó vila verde, venho aí sempre ao meu lado, bem alto, venho dizer o que fostes no passado. Terra pequena, mas de grandes tradições, tens justo orgulho nos teus braçóis. E para a tua maior honrença, aqui nasceram teus filhos que crees, sempre mortais na terra portuguesa. Pois foram, queridos, filhos e serreis, lutando com amor a real em mar, souberam a pátria amada ao mar. E por isso, ó vila verde, minha terra querida, podes-te orgulhar. Ó vila verde, venho aí sempre ao meu lado, bem alto, venho dizer o que fostes no passado. Terra pequena, mas de grandes tradições, tens justo orgulho nos teus braçóis. Já faleceu, que era o Sr. José Lourenço, porque este senhor até mim era de cá, era de uma terra aqui vizinha, de Cabana de Chão. E veio para cá trabalhar, sendo cá cheio num estabelecimento que havia. Antigamente os miúdos vinham, até veio dois irmãos que eram géneros, e depois estabeleceram-se cá. Estabeleceram-se cá no Vila verde. E então o senhor era também, pronto, ele não era de cá, mas agarrou-se muito à terra. Então fez estes versos. Este senhor depois emigrou, também para a América, ele teve estrangecimento, mas depois entretanto muita gente me ligou para lá, e ele foi à procura de nova vida, claro. E deixou cá estes versos a Vila verde. E nós colhemos sempre, porque lá está, e há as récitas, e já isto era, eu ainda era miúdo, veja lá, ainda me lembro. E então era sempre, pronto, a marcha era sempre o final das festas. A marcha era sempre o final das festas.